Música Eu tenho 19 anos que eu moro aqui na comunidade. Trabalhei só nesse ramo de lavanderia. Foi meu primeiro emprego e foi meu primeiro emprego e o último. Aí eu saí e resolvi montar a minha. E só Deus sabe quantas dificuldades nós passamos para poder chegar a montar essa loja aqui. Muitas das vezes eu não tinha dinheiro. Ou eu tinha que economizar em tudo, até para pagar a máquina. Como eu sonho, muitas pessoas sonham em trabalhar para si. Não ter uma loja, mas fazer o que gostam. Trabalhar no que você gosta de fazer. E ganhar o seu dinheiro sem ter que dividir com ninguém. Com tudo isso as pessoas estão vendo que nós podemos trabalhar aqui na comunidade, mas prestar serviço lá embaixo. Não precisa ser só para as pessoas aqui em cima. A minha sensação é de... Vitorioso, né? Saber que eu conquistei. Eu olho assim e falo. Cada etapa da minha vida eu falo. Pô, saí da minha casa, fiquei no quiosque e agora eu estou aqui. Porque agora eu posso abrir a boca e dizer, isso aqui é uma loja. Todo mundo tem que ter uma esperança de uma vida melhor. E hoje a gente pode dizer que nós temos uma vida melhor. Agora a gente pode olhar o nosso sonho e acreditar. Porque muitas das vezes é difícil você chegar a algum lugar e falar, não, eu cheguei. A pacificação foi boa, sim, para a comunidade. Foi sim, para ver que a gente também temos a oportunidade de ter segurança. Hoje eu fico com a minha loja até as duas da manhã aberta, se precisar. Posso ficar o dia todo trabalhando sem nenhuma preocupação. Nenhuma. Isso aí é a garantia que nós temos, sim. E a paz verdadeiramente chegou aqui. Verdadeiramente o Sérgio Cabral mostrou para a gente que o sonho da paz é possível. Com certeza a gente tem que ter orgulho de onde a gente mora. Agora então, saber que é uma raiz, estou saindo e vou sair amanhã depois, mas é uma coisa que você nunca vai poder esquecer da sua raiz, não. Se a loja se chama Tabajara, porque eu morei no Tabajara. Então, para mim vai ser sempre lembrado, o resto da minha vida vai ser lembrado de onde eu vim. Eu quero que esse passado fique na minha vida por muito tempo. Lembrar de onde eu vim.